Comprei uma BMW, finalmente eu tenho o carro dos meus sonhos Eu perdi a minha BMW Que bombeiro, mas que... Que sagu mais maluco é esse, velho? Cadê o problema que aconteceu aqui? Ai, meu Deus do céu, cadê? Eu tô saindo aqui do céu, velho Ai, meu Deus, é você Homem-Aranha é todo partido Ai, eu tô no SAMU SAMU tem cheiro de bunda Me quebrei, me quebrei Sai daqui, ô cumbia do cacete Meu Deus, olha a espada Olha a espada dele, cara Ele tá na espada Ele tá na espada Meu Deus do céu Agora eu vou acabar com isso mesmo Galera, que chucky maluco é esse, mano? Eu sou filho do Bolsonaro Eu vou participar da rachadinha Vem cá Não, ele não Rachadinha 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 Tô atirando na gente, chucky Tô atirando na gente, chucky Vamos se unir pra derrota ele, chucky Ah, meu Deus, corre Ah, quer saber, quer saber Quer saber, quer saber Toma na cabeça do negão Não, tu foi Não, quer peça de negão Toma na cabeça dele, chucky Pronto Eu vou partir Eu vou partir Ai, peraí Sai da frente, sai da frente Sai da frente quando você Sai da frente quando você Ai, chucky, não vai fazer isso Ai, eu vou fazer isso Ai, toma, vamos cortar na minha janinha Chucky quer saber o que eu vou fazer com você Fica da puta Ai, olha Tô atento Toma aqui, moçao do caceta Ah, tem que tá Não, vai ter também Ai Meu velho, que bagulhança É porque que tá a fuga daqui Que o Chucky tá aqui Ô, Chucky, Chucky Eu quero perguntar onde é que tá a Halequina, pessoal Que eu acho que o Chucky deve tá ligado Onde é que a Halequina tá Ô, Chucky, sabe onde é que tá a Halequina? Ai Oh, meu Deus do céu Meu Deus Ah, eu vou do Thiago Meio do céu O Chucky é bem prático, mano Já chega lá Mas já era, tá ligado. Sabe onde tá, Alequina? É, onde é que ela tá? Você viu ela em algum lugar? Ela falou que ia brincar de pirata, fazer alguma coisa assim. Ela tá na esquina brincando de pirata com o Homem de Ferro. Ai, seu idiota, vai acabar com essa raça. Brincando de pirata. Eu tô falando sério, onde é que ela tá? Ela tá... Sabe onde ela tá? Na Ilha dos Desejos. Ô, Tia, tá ligado que no YouTube tem vários vídeos, tipo... Spider-Man e Ragdoll. É isso aqui. O cara sobe no prédio e desce pulando. Só isso, morrendo, tá ligado, meu? É, assim, ó. É, Tia, aqui. Ah, Ragdoll. Opa, olha isso aqui. Ó, brinquedo. Eu quero bola, eu quero bola. Vai, me dá bola, me dá bola. Tá na boca, moleque. Tô de castigo, seu vagabundo. Tá bom, ela tá na ilha, seu povo. Quem mandou? Quem mandou ficar fazendo aquilo que eu digo? Ela tá na ilha. Ela tá na ilha, que ilha? Tô invocando o Satanás. Ô, meu Deus do céu. Tá na ilha. A ilha dos desertos, eu posso te levar pra lá. Aqui, ó, vem cá. Ela tá na ilha dos desertos? Mas o que será que ela tá fazendo na ilha? A Arlequina. Ela tá lá, tá corramente de ferro. Eu tenho que ir lá ver o que ela tá fazendo na ilha dos desertos. Olha o cara te batendo em alça, amor. Sai daqui. Ah, errei. Droga. Cara, Tia aqui. Nossa, Tia aqui. Vem cá, não. Eu dirijo, Tia. Eu dirijo, Tia. Eu dirijo. Eu dirijo. Nossa senhora. Eu dirijo. Eu não quero que você vá comigo. Me pera, não. Fica sozinho. Me pera, não. Vai ficar sozinho aí, Tia. Vai ficar sozinho aí comigo. Filha da puta. Droga. Eu vou ficar sozinho com a seda. Droga. Droga, Tia. Vai me levar. Eu pego outro. Bota outro. Eu vou tirar da minha bunda. Pera aí. Ai, 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 ai. Ai, pronto. Saiu. Cadê? Eu tinha aqui. Pronto. Agora tu fica bem também, isso de engraçado. Pera aí que eu tô doendo. Dói nas costas. Dói nas costas. Pera aí. Ai, consegui. Vai, vai, vai. Beleza. Eu vou levar pro alto e tu dá um salto no Undertale. Marca aí. Qual que é a ilha que ela tá? É mais pra cá, ó. Quer ver? Eu vou marcar aqui, ó. Nessa daqui, ó. Beleza. Bora. Eu não sei dirigir. Esse helicóptero é muito grande. Ai, meu Deus. Jack, cuidado, Jack. Cuidado. Peidei, 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 peidei. Peidei, peidei, peidei. QSL, café com pão. QSL, cabe? Abre o café com pão. Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa aqui. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Consegui, consegui controlar o helicóptero. E agora bora ir pra ilha onde a Arlequina tá. Olha isso. Nova habilidade do Homem, ela é desflanqueada. Olha isso, Jack. Eu consigo voar, tortão, pra esquerda, moleque. Uou. Cadê você? Ai, ai, ai. Eu sei o que parece. Cheguei na ilha. Ah, Arlequina. Ah, tem chungo, tem chungo, Leite, tem chungo. Leite, tem chungo, Leite, tem chungo. É você que você tá fazendo nessa ilha aqui. Cadê o homem? Desgraça. Você já apareceu de novo nessa porcaria dessa ilha. Como que você me achou aqui? Alequina. Como que você me achou aqui? Toma aqui, Alequina, toma soco. Eu adoro apanhar de você, seu vagabundo. Cadê você? Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, sai fora. Não vai fugir nada, Alequina, que eu quero saber o que você tá fazendo nessa ilha aqui agora. Socorro, socorro, socorro. Alequina. Como que você me achou aqui na ilha? Eu tava sossegada, tomando leite de texugo. Foi o Chucky que me falou a sua lambisgrança. E agora, Alequina, eu quero pedir pra você. Quer voltar comigo a namorar, Alequina? Ai, meu Deus, é claro. É claro que... Quer saber, Alequina, eu tenho uma parada muito legal aqui pra levar pra você, então. Bom tudo, bom tudo. O que você tem pra mim? Galera, todos os homens que forem pros meninos em namoro, tem um plano B. E meu plano B é o melhor que existe. Tu vai ver qual é a boa. Esse aqui é o meu plano B, Alequina. Qual que é o teu plano B, meu amor? Leite de texugo. Toma, sua cretina! Tubarões, ataquem ele! É ataque de guerra nela! Ai, meu Deus, socorro! Passa por cima, pronto! Prontinho, já era. Ela tá morta, ela tá com animação de dead ali, ó. Caiu no chão. Ai, 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 eu não consigo ficar deitado na... Perdeu, Alequina! Agora é isso, nós vamos ficar em barriga e morrendo afogada aí, ó. Fica aí, então, trouxa. É isso. Super macho opressor. Alequina, tudo bem. Eu até entendo que você... Cadê ela? Alequina! Não! Ela fugiu! Ela... Crachou tudo. Mas é isso, galera. Muito obrigado e quer assistir o vídeo. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Valeu, falou e fui! Falou! Não, não, não. Não, não. Reverse